Novos iPhones apresentam problema de carregamento iOS 12 apresenta falhas Ministério Público do Distrito Federal investiga o Facebook Brasileiros são alvo de roubo de dados bancários E esses são os destaques do Canaltech News, que começa agora! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Um problema grave está afetando uma parcela considerável dos donos dos novíssimos iPhones XS e XS Max Dessa vez, no carregamento da bateria Muita gente tem reclamado nos principais fóruns da Apple Que os modelos não estão carregando a bateria quando conectados ao cabo Lightning Inclusive, esse problema também aconteceu aqui na unidade que a gente está testando no Canaltech Durante os nossos testes para o review do iPhone XS Notamos que ao tentar carregar a bateria pelo cabo com o celular bloqueado O aparelho simplesmente não recebe a carga O correto seria, ao conectar o cabo, a tela do aparelho acender Para indicar que identificou um cabo sendo conectado e que a bateria está sendo carregada Mas, ao conectar esse cabo com o celular bloqueado, o aparelho não dá nenhum sinal de vida E só começa o carregamento depois do usuário desbloquear a tela manualmente Outro canal que conseguiu replicar o erro foi o Unbox Therapy E parece que com alguns usuários nem isso tem acontecido Seus iPhones simplesmente não estão recarregando a bateria por meio do cabo Além disso, alguns aparelhos estão travando ao conectar o cabo E não saem da tela de bloqueio ao mexer na tela ou apertar o botão de ligar Ainda não se sabe se essa falha está sendo causada por um problema de hardware ou de software Mas, se usuários de modelos mais antigos começarem a reclamar O problema pode ser mesmo no iOS 12 E por falar impossível falha no iOS 10 Aí vão mais duas novidades nada legais sobre o sistema operacional da Apple Uma falha no software mais recente da maçã permite que hackers acessem iPhones por meio da Siri E, além disso, outro bug está enviando mensagens para outros contatos Que não aqueles que você selecionou A primeira falha mostra que um invasor consegue ignorar até as defesas mais avançadas do aparelho Como Face ID O usuário José Rodrigues demonstra passo a passo o que fazer para bugar o aparelho E conseguir acessar a lista de contatos e fotos salvas Tudo que você precisa é de um segundo celular Além de uma certa dose de paciência O segundo vídeo ensina outro modo de invadir um iPhone bloqueado usando a Siri E o aplicativo de bloco de notas Que permite acessar um menu secreto Que contém as configurações padrão de compartilhamento do usuário Já outra falha no sistema operacional Está fazendo com que o aplicativo Mensagens envie conversas e arquivos para outros contatos Que não aqueles selecionados para receber os envios A culpa seria de uma ferramenta do iOS 12 Que deveria mesclar as conversas com usuários que possuem diversos números de telefone Ou contas de e-mail nos seus dispositivos Apple Como costuma acontecer com quem tem um número pessoal e outro para o trabalho Mantendo as conversas organizadas em um só canal As falhas já foram reportadas à Apple Mas a empresa ainda não se manifestou sobre o assunto O Ministério Público do Distrito Federal abriu nesta segunda-feira um inquérito Para apurar o tamanho dos danos causados pela invasão do Facebook na semana passada Quando hackers tiveram acesso a tokens de login de mais de 50 milhões de perfis na rede social Pelo mundo todo, incluindo contas brasileiras O Ministério justificou a abertura de inquérito dizendo que o ataque pode ter permitido o acesso indevido a dados pessoais dos usuários Incluindo nome, sexo e cidade De acordo com o promotor de justiça do Ministério, Frederico Menberg Serói A grande preocupação do MP é pelo fato da invasão ter acontecido a menos de 10 dias do primeiro turno das eleições de 2018 Ele, que também coordena a Comissão de Proteção dos Dados Pessoais, do MPDFT Lembrou que o Facebook vem sendo investigado por motivos similares desde março de 2018 Quando a situação da rede social com a agora falida firma de análise estatística de mercado Cambridge Analytica veio a público Até o fechamento desta edição do Canaltech News O Facebook disse que não havia sido notificado sobre o inquérito Uma grande campanha de botnets voltada para roubo de dados tem o Brasil como seu principal alvo Com mais de 90 mil roteadores infectados no país Os dados são da NetLab, uma empresa especializada em segurança da informação Que conduziu um estudo sobre o Ghost DNS Que infecta equipamentos para levar os usuários até páginas falsas E fazer com que eles entreguem suas informações de cadastro O que impressiona nas conclusões da empresa é que os dados compilados representam apenas uma semana De 21 a 27 de setembro Um período em que mais de 100 mil roteadores comprometidos foram detectados O Brasil, como já foi dito, lidera de longe a lista de alvos O principal interesse dos criminosos, claro, são os dados bancários Com as instituições financeiras sendo as que mais aparecem em uma lista de mais de 50 domínios Que são direcionados como parte do golpe Clientes dos principais nomes do país, como o Itaú, Santander, Acaixa, Bradesco, Banco do Brasil e o Citibank estão ameaçados Os provedores de internet já foram alertados sobre a campanha Mas a melhor solução ainda é manter o firmware do seu roteador sempre atualizado E cadastrar senhas seguras no seu painel de controle Caso desconfie que o seu dispositivo está infectado Resete-o completamente e realize a configuração inicial novamente O Opera Touch, navegador mobile conhecido por ser mais rápido, leve e seguro Chegou aos iPhones e iPads Essa versão foi aprimorada para ser usada com dispositivos como os novos iPhone XS e XS Max E sua interface é ideal para o uso com apenas uma mão Além disso, o Opera Touch conta com integração para sua versão web Sendo possível conectar as duas versões do navegador em dispositivos diferentes apenas utilizando um QR Code Com um menu de atalhos na parte inferior, basta segurar o dedo e deslizar para o site desejado Outro diferencial do Opera Touch é o bloqueador de anúncios embutido Que pode ser desativado a qualquer momento E a possibilidade de proteger a sua navegação contra a mineração indevida de criptomoedas O Opera Touch já pode ser encontrado para download na App Store E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias Google cria conta no Instagram com galeria de arte feita com pixel WhatsApp Beta traz ao Android função deslizar para responder Instagram testa a aba extra de recomendações por cima do feed de posts antigos E por hoje é só, pessoal, mas não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!